o Bloomberg, mostra o que eles chamam de um fechamento neostalinista da sociedade civil na China e que o Partido Comunista começou agora a passar o CEROL nos think tanks liberais que eles tinham lá e fechar o cerco dentro das universidades e combater cada vez mais o pensamento liberal. Então, por exemplo, existe o Instituto Mises na China, quer dizer, existia até no passado, o Instituto Mises na China, o Instituto Mises foi fechado porque, de repente, o partido lá, o Estado começou a... a série de vocês está com irregularidade, vai ter que ser fechado. Mas tem que fechar. Não, eu também acho. Tem a menor dúvida. Os caras falam, às vezes, assim, ah, mas tem censura. Mas esse tipo de coisa, se não censurar, o que acontece? O que está acontecendo? A gente está... A nossa internet, ela está toda... Foi fatiada. Saiu há poucos dias um estudo, um desses jornalões, agora não me recordo, com os tamanhos, por exemplo, dos youtubers e tal. Sim. É ridículo. É ridículo aquilo ali. E é tudo bombado com bote, é tudo bombado com grana, é tudo bombado via essas redes de fintangs, essas coisas. Então, se a China zela minimamente pela manutenção do seu programa, ela tem que ser...